E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia, 20 horas, tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela, recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí. Certo pessoal? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente e fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e estamos aqui novamente fazendo mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Antes de mais nada pessoal, se você não está seguindo ainda o nosso Instagram Oficina GTI, clica lá, vai lá, se inscreve, vai lá e siga a gente no Instagram, que no tal do Instagram não dá para se inscrever, né? Mas dá para seguir. Então vai lá que a gente está sempre postando algumas coisas diferentes das nossas redes sociais e acabou de ser postado lá novos conteúdos lá. Então se você quer dar uma espiada lá e dar aquela força para a gente, vai lá e já começa a seguir a gente lá também no nosso Instagram Oficina GTI aí, certo? Quero agradecer também a todos vocês, graças a Deus a família vem crescendo bastante, quase 17 mil já no canal, muito seguidor novo chegando no canal, muito comentário no canal Oficina GTI, muito comentário relacionado, pedido de vídeo também, se você quer que a gente faça algum vídeo específico, se a gente puder fazer, se a gente puder ajudar, comente aí embaixo que a gente vem aqui e faz o vídeo de acordo com o seu comentário, para tentar ajudar no máximo possível. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente está sempre fazendo o possível aí para estar ajudando a quem precisa de alguma informação aí, certo? Então, bom finalzinho de domingo, bom início de semana, que Deus abençoe a nossa semana grandemente, que nos fortaleça em todas as nossas fraquezas, que nos fortaleça cada dia mais na fé, que a gente possa buscar cada dia mais a presença do Senhor aí, que a gente possa cada dia mais receber o sobrenatural de Deus aí, ou do Espírito Santo, certo? Tenham todos uma boa noite, bom finalzinho de domingo, bom início de semana, mais uma vez, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!